A Assembleia Municipal de Viseu recebeu 60 alunos do 1º ciclo das escolas locais para a realização da 9ª Assembleia Municipal Infantil. Quando os colegas mais velhos obrigam os mais novos a darmos dinheiro ou a objetos de valor ameaçando-nos, causando-nos sofrimento, não estão a respeitar a sua liberdade. Com o tema a liberdade, os pequenos deputados foram convidados a apresentar aquelas que são as suas principais preocupações relativamente ao meio que os rodeia. Os colegas mais velhos ameaçam os mais novos para ter coisas de dinheiro ou coisas de valor e assim não estão a tirar a liberdade porque eles também têm o direito de fazer as próprias escolhas e não estiverem forçados pelos outros. A Assembleia Municipal Infantil foi moderada pelo Presidente da Assembleia Municipal de Viseu, Motafaria. O objetivo deste evento é sensibilizar os mais jovens desde cedo sobre a importância da cidadania na vida quotidiana.